Um momento muito especial, um momento esperado por todos. A gente fez o combate e findou com a chuva, graças a Deus veio essa chuva e findou os nossos combates. A gente agradece a acolhida do povo argentino, a gente ficou muito comovido com o que a gente viu. Incêndios dessa magnitude, desse tamanho, dessas proporções, é a primeira vez que eu vislumbro isso. Tenho 25 anos de bombeiro e desse tamanho, dessa proporção aqui, é a primeira vez. É a primeira vez aqui em Santo Domingo e seguramente em todo o Rio Grande do Sul, onde inclusive Brasil é um país com umas Amazonas, onde há uns dois ou três anos houve um antecedente similar. E, bueno, o han tenido que combatir seguramente da mesma forma aqui em Corrientes. Sim, sim. No Brasil a gente tem incêndios de grandes proporções. Esse incêndio, se a gente for pesquisar, ele está entre os maiores incêndios do mundo. É um incêndio em Corrientes em torno de 10% da província. Se a gente for analisar, é um dos maiores incêndios que já aconteceu no mundo. É um incêndio das proporções que acontecem na Amazônia, no Pantanal brasileiro. Eu vejo que é um exemplo para o mundo. O que está acontecendo na Ucrânia, a gente está dando um exemplo de irmandade. O que nos difere é a língua, apenas a língua. É, mas no combate ao fogo, na ajuda humanitária, na ajuda às crianças, na ajuda aos necessitados, é a mesma coisa. A gente está combatendo aqui um mal que atinge as crianças, que atinge o povo. Esse povo está sofrido, é fuligem.